A mais linda coleção de usos especiais, tamanho Plus, linda, linda, você pode estar adquirindo a partir de 30 peças, compre 30 peças, diversos modelos, um ano inteiro fabricamos usos especiais corredor de kit e também especiais Plus. Eu envio para qualquer cidade do país, pelos correios, para comprar e simples, adicione-me na sua lista de contatos do Whatsapp, envie-me uma mensagem, informe o seu pedido e é só aguardar o atendimento. São diversos modelos de blusas que poderá fazer parte desse kit, tá bom? Se você gostou, dê seu joinha, compartilhe, curta e se inscreva no meu canal. Fica aqui no aguardo do seu pedido. Obrigado!